A flor de dragão é uma suculenta fácil de plantar que não requer muitos cuidados. Aqui em Salvador costuma regar todos os dias com um pouco de água, porque quando ela está com muita sede, ela murcha. Você só é colocar ela num cantinho, que com certeza um talinho desse vai pegar, vai criar raiz, você pode botar ela de lado, de costa, que ali mesmo ela vai criar raiz, seja lá em que terra for. Dá uma flor vermelha, escuro, que dizem que tem cheiro de carne podre. Eu nunca senti esse cheiro de carne podre. Estou passando agora aqui para vocês o que é necessário para a limpeza das colchonilhas de carapaça, aquelas que são maiores. Nesse tipo de planta é muito mais fácil tirar com água e sabão. Agora eu vou começar a fazer a limpeza. Vou mostrar para vocês aí. A quantidade, a coxonilha que tem, que vocês estão dando para ver aí, eu vou retirar do vaso, tá? Para ser o auxílio da pazinha, porque essa ponta é muito delicada. Se você verificar, olha o tamanho que essa daqui tá, olha o tamanho. Parece uma cobra. Olha, nós vamos lavar e depois colocar o caltrinho, tá? Vamos lavar com água e sabão neutro. Esse aqui chega e já tá murchinho, tá vendo? Esses pulgões, eles acabam com a planta. Esses pulgões, eles acabam com a planta. Esses pulgões, eles acabam com a planta. Vamos virar essa terra e fazer a limpeza do vaso. Tá cheia de raiz. Vou lavar o vaso, levantar ele todo, tá? Agora eu vou começar a fazer a retirada das coxonilhas. Não sei se vai dar para vocês verem, olha. Vai se soltando, não tem problema. A gente pode plantar novamente. Olha, só não deixa os pequenininhos se soltarem, tá? Eu vou começar a lavar, tá? Essa água aqui tá só água. Inclusive tem um bichinho ali embaixo que saiu da planta, tá vendo? Enfim, vamos para a limpeza da coxonilha. Limpou. Verifique se existe ainda algum bichinho. Separo. Depois eu vou passar só mais uma água aqui, tá? Venho com a água com sabão. Aqui eu passo com sabão. Novamente. Olha como é fácil retirar. Olha. Não sei se dá para você ver. Deixa eu chegar mais próximo aqui. Se isso agride a planta, olha, eu não sei se agride, mas que com certeza é melhor do que um pulgão, do que uma coxonilha, pode ter certeza que é. Melhor você lavar, limpar, olha. 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 Vamos para o próximo. Esse pequenininho. Você pode ver que está cheio. É infestado de uns... De umas coxonilhas pequenininhas, olha. Eu não estou fazendo força. Parece, mas não estou fazendo força. É que a cerda da... Da... Da escurra... É bem durinha. Aí dá a impressão... Faz uma zoadinha até, né? Dá a impressão que... Que eu estou fazendo força. Com certeza vai ficar grandinha. Com saúde. Olha essa que já tem um brotinho aqui, tá vendo? Vamos limpar. Lavar com bem carinho para não arrancar o brotinho. Porque ele pequenininho assim vai ser ruim de você replantar. Certo? Olha. Está vendo quantas? E agora eu vou tirar. Você faz assim, ao contrário da planta, olha. Que dá se soltando. Esse é de carapaça. É aquele maiozinho. Ele suga a ceiva da planta toda. E aqui em casa é difícil dar esse tipo de bichinho. Mas ultimamente eu acho que foi por causa da umidade do inverno. Eu moro na Bahia e a gente não tem uma quantidade. Assim, não é como o sul, né? Que é muito frio. Sabão lava tudo, né, gente? Até pensar bem. Vou fazer só mais esse. E aí Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Agora eu vou botar, peguei a terra, certo? E vou colocar um pouco de caltrinho na terra. Só as borrifadas, poucas. Pra que não fique, não tenha ficado nenhum ovinho ou larva do... Da coxonilha. Olha, você vê que ainda tem as raízes, tá vendo? Vou só... Eu não vou jogar fora porque eu tô sem... Sem esse material. E eu moro um pouco distante, até pra comprar é mais difícil. Se eu já vou... Na cidade eu vou trazer. Mas... Como eu queria fazer lá nesse vídeo, que tá atrasado no vídeo da semana. Eu vou botar o caltrinho. O que ele já me deu, não me deu provas de que funciona. Vou reutilizar algumas pedras que eu já tinha. Certo? Bota muito lá no fundo, que às vezes tá pra sair do pé da água. Vou reutilizar a planta de beijinho. Inclusive, vou borrifar também o que eu caltei na planta de beijinho. Porque... Isso aqui é mais difícil de se... Desfazer na natureza, né? Se decompor na natureza. Então, não custa nada reutilizar. Eu reutilizo sempre. Eu lavo. Esprego. Deixo secar. E reutilizo. Pronto. Agora eu vou colocar... O substrato da cacto e suculenta. Essa planta eu não costumo usar muito terra. Nem areia, não. Eu boto mais substrato com terra preta. Aquela terra mais pesada. Eu não costumo nem colocar. Porque... Ela pesa muito. Esse cicadinho. Inclusive, esse cacto, ele fica... Esse vasinho, ele fica pendurado. Você vê que tem um buraquinho aqui. E eu uso isso aqui, ó. Vou limpar um pouco d'água pra ficar mais fofinho. E mais um pouco mais a terra. A água refalando. Aí tem gente que fala assim... Ai... Mas suculenta e cacto tem que molhar uma vez na semana. Que uma vez na semana? Você vai matar a planta, né? Pelo menos aqui em casa. Essa pessoa que fala que vai molhar uma vez na semana deve morar no sul. Só pode. Porque aqui em casa eu molho dia sim, dia não. Assim, mas não é molhar. É... Deixar... Encharcado, né? Eu jogo um pouco d'água. Na hora que eu vou molhar as plantas com a mangueira. Eu dou uma... Volto a mangueira pra... A água ficar... Bem... Como se fosse pingo de chuva, sabe? E molho todos os meus cactos e minhas suculentas. Agora eu tive cacto realmente que eu não consegui entender se ele queria água ou se ele queria sol o tempo todo. Pesquisei na internet, mas eu não consegui entender o que é que ele queria. Tá vendo? Ele é muito fácil de pegar. Se você coloca ele de lado, ele nasce raiz aqui, ó. Se você coloca ele de lado, ele nasce raiz. É inacreditável ser... Essa é suculenta, né? Não é bem um cacto, não. Ou é cacto? Ah! Essa plantinha linda e maravilhosa. Flor de dragão. Você pode empurrar a raiz, olha. Ele vai crescer. Bem bonito mesmo. Eu não boto muito aqui porque quando tem um furinho, quando eu colocar o... Agora a coisa vai ser pra colocar esse grandão aqui, né? Vou botar bem no meio. Vou fazer um furo. Vou colocar. Acontece outra coisa. Ele costuma subir. Não sei porquê, mas ele costuma sair do lugar. E aí a gente vai colocando. Você vê que parece que tá solto, né? Mas rapidinho ele fica... Ele faz raiz. E rapidinho ele fica preso. Olha. Mais um pedaço enorme. Ah, Lilia machuca a planta. Deve machucar, né? Mas... Mas acho que não tem nenhum problema. Nunca houve nenhum problema. Pelo menos comigo. Com relação a isso. Aí eu coloco aqui o ganchinho. Aí você vê que levanta. O que que eu vou fazer? Eu não vou imediatamente colocar mais terra. Eu vou deixar essa terra assentar. E hoje quando eu chegar com o substrato, eu vou colocar um pouco de substrato em cima. Eu não quero pegar de outra planta o substrato. Eu tenho até a lima de outra planta. Só que eu não quero pegar pra não vir com bichinhos. Certo? Porque... Eu... Tem algumas plantas que estão aqui. Justamente por causa da umidade, como eu falei. Olha pequenininha. Pode plantar aqui. Só encostar. Gostou? É porque eu não mostrei pra vocês. Mas quando eu tirei o vaso daqui. Eu levei pra lavanderia. Lavei o vaso. E depois eu lavei as... As suculentas. Eu lavei cada galinha. Além da lavagem que eu dei aqui. Eu dei uma lavagem lá dentro. Pra tirar todo... Toda a água e sabão. Eu agora vou borrifar um pouco de caltrinho. Tá? Só por precaução. Vou borrifar um pouco de caltrinho. Não é muita coisa não. Vou dar uma limpadinha no vaso, né? Depois eu vou trocar. Deixa eu dar a primeira flor. Fica mais enraizado. Que eu vou dar uma pintadinha nesse vaso. Fazer uma decoração. Porque eu já gosto de um vasinho decorado. Tchau. 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 Tchau.